Olá, tudo bem com você? Eu sou Erika Magalhães aqui do Ateliê Uniarte e no vídeo de hoje eu trouxe para você uma dica muito legal para você que gosta de pintar fraldinha para o seu netinho, para sua netinha, para dar de presente e até para ganhar o seu dinheirinho mas você tem muita dificuldade, porque o tecido da fraldinha é um tecidinho muito delicado, muito mimoso e ele deforma com facilidade então a dica de hoje é para você que quer saber como que você pode pintar uma fraldinha bem delicada e deixar a sua pintura ainda mais delicada mas antes disso, se você não é inscrita no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificada toda vez que o vídeo nosso for ao ar ah, e eu vou adorar receber o seu comentário aqui embaixo, me contando o que você achou dessa dica bom, agora vamos parar de papo e vamos lá, solta a vinheta a dica de hoje é uma dica especial para você que gosta de pintar fraldinha e está iniciando, tem muita dificuldade o tecido da fraldinha, ele é um tecido muito fininho, muito macio, ó, bem transparente essa daqui ainda é uma fraldinha de muito boa qualidade mas o que acontece, quando você coloca lá na sua tábua e pinta, a pintura fica delicada, uma gracinha só que quando você levanta, essa traminha do tecido aqui, ela estica e ela deforma e a sua fraldinha, ela fica toda tortinha a dica que eu trouxe hoje para você, é para que isso não ocorra e que você possa tirar a sua fraldinha depois da pintura realizada, intacta vamos ver? bom, minha amiga, olha aqui o que acontece a gente tem aqui a nossa tábua, tá? ela está com cola permanente e o que é muito comum acontecer é quando a gente forra a nossa fraldinha aqui na sua cola e aplica a tinta quando você levanta, né, a tinta vai formar uma película aqui e quando você levanta, essa traminha do tecido da fraldinha que é uma traminha bem delicada e bem fininha a hora que você levanta, olha, ela estica e deforma e aí a sua pintura fica toda torta e feia então, vamos para a dica de hoje você vai pegar um pedaço de tecido uma camiseta velha, qualquer tecido de algodão essa minha aqui já está bem usadinha eu forro esse tecido na tábua estico direitinho para não ficar nenhuma ruguinha e aí sim eu pego a minha fraldinha e forro aqui em cima estico bem bonitinho aqui eu vou fazer a minha vou realizar a minha pintura com muito cuidado utilizando um pincel bem macio e aí sim, quando eu terminar a pintura eu posso levantar e ela não vai deformar a minha pintura olha, eu acabei de realizar esta pintura eu posso levantar aqui e a traminha do tecido continua intacta então, eu não deformei e a minha pintura está certinha e espero que você tenha gostado dessa dica de hoje quero ver você pintando várias fraldinhas e se você gostou dessa dica deixe o seu comentário aqui embaixo e se ainda não é inscrito em nosso canal então, se inscreva e ative o sininho para ser notificada toda vez que um vídeo nosso for ao ar toda terça-feira nós temos um vídeo inédito aqui no canal e toda quinta-feira a gente traz uma reprise editada de uma das nossas lives que acontecem toda sexta-feira às 15 horas lá na nossa página do Ateliê Uniarte no Facebook eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo um grande beijo e até a próxima semana com mais uma videoaula tchau 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 tchau